O que a Bíblia quer dizer quando ela fala para nós acerca do julgo desigual? Eu quero ler um texto da Palavra de Deus contigo? Vamos aqui para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, segunda carta, viu? Capítulo 6, eu quero ler contigo o versículo 14. Segundo as Coríntios 6, 14 diz assim, O interessante é que muitos já cometeram garrafos, muitos já se precipitaram nos seus enganos de interpretações bíblicas. Dentro deste texto, eu fui líder de jovem durante três anos e muito pude observar pessoas errando no momento em que um dos jovens que fazia parte do grupo, uma das jovens, elas começavam a gostar de um outro rapaz que era de uma outra denominação ou de uma outra moça que era de uma outra denominação e algumas vezes eu vi esse jovem e essa jovem até sendo proibida ou proibido de namorar devido àquela pessoa ser de uma outra denominação. Uma questão de ignorância teológica devido à questão de usos e costumes serem diferentes. Mas graças a Deus que nos dá o entendimento de que usos e costumes variam de localidade para localidade, de denominação para denominação e todos aqueles que servem a Cristo em espírito e em verdade, eles são nossos irmãos e irão também morar no céu conosco. O que a Bíblia está falando, o próprio texto, ele já nos dá uma resposta. O texto fala de sociedade com infiéis. O texto fala sobre a luz com as trevas. É impossível a luz conseguir conviver no meio das trevas, até porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. Se você está em um local escuro dentro de uma floresta e você acende a sua lanterna, logo aquelas trevas escuridão que estão na sua frente, elas vão ter que sair. Vai ter que clarear, vai ter que iluminar, você vai conseguir enxergar. Então, isso indica que as trevas saíram. Quando a Bíblia fala sobre o jogo desigual, a Bíblia não está falando de vivermos alienados de tudo e de todos, desinformados daquilo que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia não fala de isolamento do mundo, de se enclausular dentro de quatro paredes e não se deixar ser visto, nem contemplar, nem ver ninguém, nem nada. Não é isso que a Bíblia está afirmando para nós. Quando nós falamos sobre o jogo desigual, nós estamos falando sobre a associação com crédulos. Nós estamos falando sobre acordo, sabe? Nós estamos falando sobre você se entrelaçar com aqueles que não professam a mesma fé, mas, pelo contrário, combatem, porque o que entendemos é que é impossível, a não ser que subamos para um alto monte e nos escontamos dentro de um convento e venhamos a nos isolar de tudo e de todos. Isso é impossível, impossível. O ser humano é um ser social, ele precisa se comunicar, independente da religião, independente do credo religioso, ele precisa estar em comunhão com as pessoas, até porque a própria Bíblia nos orienta e é uma maneira até mais fácil de nós ganharmos essas almas para Jesus. O que nós entendemos é que essa palavra julgo, ela não tem o L de julgo, julgo, de julgar, julgo, de julgar. Não, porque determinadas situações, se não tivermos um entendimento para entendermos e interpretar esse texto, vamos nos tornar meros juízes, estarmos julgando um, julgando o outro, julgando o L, enquanto Deus não nos chamou para julgar, mas sim para pregar a sua palavra, ensinar e ganhar almas para o seu reino. Esta questão do julgo desigual fala de comunhão com pessoas que estão indo espiritualmente falando em direção oposta, Pessoas que têm convicções diferentes daquelas que você tem e você se associar a essas pessoas, você vai acabar por se embaraçar e nem ele vai conseguir atingir o objetivo, nem você vai conseguir. O que a Bíblia nos orienta é que tenhamos a mesma fé, a mesma convicção, estejamos batalhando em prol do mesmo objetivo, trilhando na mesma direção, buscando o mesmo Deus e com os mesmos projetos para a glória do nome desse Deus. Deu para pegar aí que julgo desigual, não tem nada a ver com essa questão aí de relacionamento entre homem e mulher, principalmente quando eles servem a Deus independente da denominação? Pegou aí? Então eu agradeço aí o seu tempo disponibilizado e que o Senhor fale muito mais forte ao teu coração.